Alô pessoal de Jaú, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo pra avisar vocês que agora a Jaú tem uma loja de sapato masculino, tá? Jaú é conhecida nacionalmente como uma das maiores produtoras de calçados femininos do Brasil e eu venho aqui avisar vocês que agora a SLZ Calçados está em Jaú, tá? A SLZ Calçados, pessoal, é fabricante de calçados masculinos e femininos mas eu não posso negar que a nossa especialidade é sapato masculino sapato de couro, um solado blaqueado ou costurado se você preferir chamar assim então eu venho através desse vídeo falar pra vocês de Jaú, tá? Tô me referindo especificamente ao pessoal de Jaú que Jaú agora tem uma fábrica que vende calçado masculino, tá? Que vende no varejo a R$ 76,00 um sapato de couro com solado costurado com preço direto de fábrica Pessoal, nós estamos na Avenida Netinho Prado 533, Vila Maria, tá? Aquela entrada da cidade principal que vai sair lá no Lago do Silvério, tá? Então, eu vim aqui pra falar isso pra vocês e anota o telefone 997472525 Anota o telefone, vou repetir DDD 14997472525 De qualquer forma, pessoal eu vou deixar do lado aqui o endereço pra vocês, tá bom? Um grande abraço Venham conhecer a nossa loja Falem com a Luciana Ela vai estar lá disponível pra atender vocês, tá bom? Ah, outra coisa O horário de funcionamento nosso de segunda a sexta-feira das sete e meia às cinco horas da tarde, tá? De segunda a sexta-feira das sete e meia da manhã às cinco horas da tarde Muito obrigado, pessoal Um grande abraço e venha conhecer a nossa loja Venha ser nosso cliente Um beijão pra vocês Até logo Tchau, tchau Valeu